Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Real. Hoje o episódio é o oferecimento da Levilo, nosso patrocinador, um sistema completo aí pra gestão do seu restaurante. Eu sou o João Chobeto, aqui com as nossas hosts, Vanessa Lima. Olá, sejam bem-vindos. Jennifer Montenegro. Olá, sejam bem-vindos. E hoje estamos com um convidado super especial, Raul Moraes. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado pelo convite, pessoal. Vou ler aqui um breve resuminho aqui da história, e depois vou passar a bola pra ele dar um contexto aqui pra vocês. Mas o Raul é um empreendedor Forbes Undertury e fundador da Simples. Raul, seja muito bem-vindo. E pra começar aí, pra dar um... Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Pra dar um contextozinho pra galera, conta um pouco aí da sua história até chegar na fundação da Simples, que é o seu negócio hoje. Caramba! Vocês estão com tempo? Sim, tem tempo aí, ó. Bastante tempo. Cara, eu sempre gostei dessa ideia de criar negócios. Não só negócios, mas de criar coisas, assim. Nunca gostei muito de... Acho que o meu maior medo era acordar todo dia e ter exatamente a mesma coisa pra fazer. Isso me dava um nervoso. Não vai ser legal. Então, o empreender surgiu pra mim muito natural como um caminho de que algo que, cara, nunca ia ser parado, nunca ia ser estagnado, sempre ia ter novos desafios, né? Então, comecei bem cedo. A primeira empresa formal, digamos assim, eu comecei com 18. Novinho. Novinho. Muito novo. Com 19 eu já quebrei. A gente vai já falar sobre isso. Tem uma pergunta boa sobre isso. Tem uma pergunta sobre isso. E aí, logo em seguida, depois de quebrar, já que a gente vai falar sobre isso, vou guardar essa história. Guarda só. Conversando com amigos e tal, a gente decidiu, cara, começar um negócio diferente. A gente viu uma dor grande no mercado, em que as empresas, prestadores de serviço, se dividiam em duas coisas. Uma, elas eram muito passivas, aguardavam o cliente, esperava e era uma lentidão. E das outras, assim, então, as agências eram muito passivas e a consultoria, ela dava direção, mas não executava. E a gente via e começou a ver dentro de varejistas que o cara ficava perdido. Porque isso é 2013. As empresas queriam começar a se digitalizar, mas elas não tinham braço interno. Não tinha equipe com esse conhecimento. E quando elas contratavam a agência, a agência ficava esperando ela mandar o que ela queria. E aí, nenhum dos dois funcionava. Porque não adiantava a consultoria dar a direção e nem adiantava a empresa dar a direção para a agência, que a agência não fazia. Então, a gente decidiu juntar as duas coisas. A Simples foi criada tendo essa ideia de modelagem de negócios. Então, isso tinha acabado de chegar no Brasil o Business Canvas. Eu já estou entregando muito a minha ideia. É muito velha. E o Canvas ainda era muito novo aqui, Business Model e tal. E a gente falou, cara, é isso. A gente tem que ser uma modeladora de negócios. Em que a gente junta as duas coisas. A gente tem que ter o lado passivo para ouvir o cliente, entender a dor. Entender, principalmente, o objetivo. Aonde ele quer chegar. E a gente tem que botar a mão na massa junto. Então, não pode ser passivo. E, bom, aí lá vai a história. Já são mais de dois mil projetos. Três continentes já que a gente atua. Então, já aconteceu bastante coisa. Óbvio. Nossa segunda Forbes, né? É. Gente importante. Legal, legal. Só gente importante aqui. Mas real, hein? E foi em que ano? 2022, né? 2022. Eu fui eleito na trave. Porque eu fiz 30. Agora, em 23. Foi uma bertereira. Eu já passei, não consigo agora. Eu fiquei feliz que eu recebi o e-mail esse dia do MIT. Agora tem o MIT até 35 anos. Aí. Pessoas mais inovadoras. Falei, agora eu tenho ainda 3, 2, 3 ou 2. Vamos aumentar aí, gente. Eu tenho 32, né? Eu tenho 3 anos pra brincar. A gente tem que saber até a idade dele. Até a idade dele eu tenho que saber. É porque ela fez agora. Eu sou o ano mais velho. Mas eu falo que era na trave. Mas na verdade você pode ser eleito até os 30. É. Até o ano que tu faz. O ano que você completa 30. Você pode. Eu falo que eu acho que a gente estava meio na dúvida. Será que esse cara não é esse? Já está quase saindo. Quase saindo. Mas parabéns. Muito bom. A gente recebeu, né? O Fales Gomes veio aqui. É um reconhecimento muito interessante. É, sempre bom. Excelente. Te deu muita visibilidade. Você conseguiu aproveitar bastante disso. Ah, cara. Está te dando visibilidade. É. Sim, sim. Ah, é porque é recente, né? É. É. Tem 6 meses. Vai sair finalzinho de dezembro. Cara, é... Sim. É... Confesso que na hora ainda vai caindo a ficha. Aos poucos, assim. Aí um amigo que é de uma outra... Outro grupo de revistas, enfim. Que me abriu um pouco os olhos. Ele falou assim, cara, é um reconhecimento internacional. Você entendeu isso? Sim. É verdade, cara. Não tinha entendido. E sim, então, tem aberto muitas portas. É algo... É... Que foi meio que uma loucura. Porque, tipo... Vocês sabem como funciona o processo? Mais um pouquinho, sabe? É. Pode estar ali, é. Tem uma inscrição, mas depois a gente não... É. É. A inscrição tem dois caminhos. Ou alguém te indica, ou você se indica. Uhum. E aí eu vi uma publicação no Instagram da Forbes, assim. As datas estão... O prazo está acabando. Aí eu falei, cara... Fui e mandei para alguns amigos. Na brincadeira. Tipo, cara, e aí? Me indica aí, pô. E aí uns três responderam assim. Cara, eu te indicaria. Aí eu comecei a ficar meio bolado. Falei, cara, será? Aí eu falei, bom, tá bom. Aí comecei a ler, de fato. Cara, é um questionário gigante. É muita coisa que você tem que mostrar, assim. Você não pode falar, ah, eu fiz tal coisa. Tá, prova. Prova. Então, tudo você tem que ter documentado para provar. E eu falei, cara, quer saber? Vou contar a minha história. É... E eu vou mesmo me inscrever. Enfim, não vou ficar pedindo para ninguém fazer e tal. Até porque ninguém ia ter meus documentos da empresa. Tive que pedir para pegar coisa com o contador e tal. Aí eu fui, contei a história toda. E mandei. Isso era em novembro. E fiquei quieto. Não falei para ninguém. Porque na minha cabeça era, cara, se eu conseguir vai ser muito legal. Eu vou contar para todo mundo. Mas se eu me inscrever e eu não conseguir vai ser uma vergonha. Porque eu mesmo me inscrevi. Eu falei, nossa, vai ser vergonha. Não vou falar. Fiquei quieto. Deixei passar. E aí eu comecei a achar, cara, não consegui. Porque já foi passando muito. Já estava chegando no final do ano. Até que eu estava em São Paulo. E aí, de repente, chega uma mensagem. Ah, tá, o editor da Forbes. Alguém vai me pedir um pix. Vai chegar e falar, ah, eu sou editor da Forbes. Você ganha o prêmio agora? Você ganha de 100 a 400 reais por dia. É, eu falei, putz. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui e respondi. E eu, cara, primeira coisa. Isso não é um óbvio. Fica tranquilo. Eu realmente sou da Forbes. Aí passou o nome dele. LinkedIn. Aí eu olhei e falei, cara, realmente? Eu quero editor da Forbes. Alguém clonou o WhatsApp dele. E aí ele marcou a entrevista. Aí contei um pouco mais a história e tal. Eles já tinham tudo lá. E aí ele falou, ó. Você só não pode falar pra ninguém. Falei, não vou mesmo, né? Porque vai ter um golpe ainda. Na minha cabeça não tinha ainda. Um dia que sair, que eu tiver uma cena em mão. É, imagina. Minha mãe chorando e nunca saiu. Fez um post, né? Daqui a pouco não sai ninguém. E aí, quando saiu, aí eu contei pra todo mundo. Aí sim, saiu dia 27, eu acho, mais ou menos, de dezembro. Aí logo que saiu, aí eu já comecei a contar e tal. Foi bem legal. Que legal. Já fechou negócios por causa da Forbes? Já te ajudou ali a finalizar realmente? Sim. Muitas coisas. Muitas coisas. É um... Como é uma espécie de validação, uma prova social. Igual você bota lá no e-commerce, um depoimento, né? Você ter essa chancela, acho que a impacta em muita coisa. Legal. E falando agora um pouco sobre o negócio, né? Conta pra gente um pouquinho mais da Simples, tamanho de mercado, números, enfim. O que você puder falar aí pra gente. Beleza. Cara, o formato que a Simples faz, a gente cuida do e-commerce num formato de outsourcing. Então, a empresa, ao invés de montar uma baita equipe de tecnologia, de análise de dados, programação, designer, designer web, tudo isso que é caro, ele faz com a gente. Então, a gente tem uma equipe grande. Hoje, aí, já em torno... A gente tem entre 40 e 50 pessoas, já. Então, e com conhecimento específico, técnico, né? Focado naquilo ali. Então, as empresas terceirizam com a gente. A gente assume a operação. E aí, elas têm um valor fixo e um variável de sucesso. Que o sucesso sempre é 20% acima do que ele faturou no melhor mês da história dele. E aí, acima disso, a gente tem um percentual de sucesso. Porque, assim, cara, você nunca bateu isso. A gente vai bater e vai superar. E aí, a gente tem um percentual. Legal. E a gente tem lojas que a gente aumentou três vezes o faturamento. Então, o cara paga feliz, né? É claro. Porque tá vendendo, é em cima da venda, né? A gente diz muito que... Ah, eu não quero o seu dinheiro, cliente. Eu quero o dinheiro que tá no mercado, que a gente vai gerar junto. Se a gente tá gerando junto, eu tô ganhando uma comissão do que eu tô gerando. Sim. Então, hoje a gente já atua com a VTX, com o Shopify. A gente tem selo, né? De Shopify Expert, de VTX Partner. A gente já atua também com o Magento. E tem mais duas plataformas de entrada que a gente atende pela Itatica, que é uma outra empresa nossa também. Que é Nuvem Shop e Loja Integrada. Que aí são mais... Que aí você perguntou o tamanho de mercado. Que aí a gente divide a simples atua com as empresas que já tem um porte, já vendem e a Itatica nessa entrada de mercado. Então, basicamente, a gente cuida do ecossistema todo. Você tá começando, a gente tem um produto. Você já tem um volume de venda, você quer escalar, a gente tem outro produto. Então, vocês tomam conta da operação inteira ali do e-commerce do cliente. Não é só, por exemplo, fornecimento de uma estrutura de loja e ele vai trabalhar naquilo. Exato, porque esse era o problema. O cara vai e contrata uma loja. Te dá a ferramenta ali e ele que... E agora? Você tem a loja, mas você sabe fazer e vender. Esse é o grande negócio, de fato. Você tem uma loja, tem um sócio, ele fala o seguinte, o e-commerce é um verdadeiro outdoor no porão. Se você só tem a loja, mas você não tem ninguém te vendo... É, porque loja por loja é relativamente, hoje em dia, com tecnologia, eu já abri uma, né? Ah, sim, sim. A pessoa não vai saber o que fazer. A gente lançou uma ferramenta chamada Visual Build, que ela é uma ferramenta totalmente no-code. Então, a pessoa consegue criar a loja virtual em um dia. Na verdade, dá pra fazer em menos. A gente tem vídeos tutoriais que a gente faz em sete minutos, a loja. O cara monta a estrutura e... Ah, agora eu quero mudar. Tá bom, dá dois cliques e muda a estrutura. Ah, agora eu quero trocar. Então, roda tudo com tecnologia ali, é o AWS. Então, é muito rápido. E o cara não precisa saber uma linha de programação. É tudo edição ali. Então, é uma ferramenta que a gente lançou no ano passado. A gente ganhou o prêmio de melhor agência do ano também, no evento que a gente lançou. Legal. E a gente tá agora colocando, divulgando, mais forte, assim. Já passou por beta 1, beta 2, beta 3, agora já dá pra escalar. Já tem cases consolidados, tem clientes que subiu 50% a taxa de conversão usando a ferramenta e cliente que não sabe nada. Não sabe nada de programação. Ele entende do visual, o que ele tem que fazer pra loja dele. Mas programação não programa uma linha. Então, esse é o formato que a gente acredita, assim. Existem diferentes empresas e cada empresa tem sua necessidade. Tem o cara ali que tá começando e quer algo básico e quer um self-service. E tem o cara que não, que já é grande e quer uma solução mais customizada, quer ter uma equipe atendendo ele. E aí, ele é outro tipo de produto, né? Legal. Tudo bom. Excelente. Muito bom. E aí, entrando agora nas polêmicas, né? Como é que... Conta aí pra quem tá nos assistindo e pra gente. Como é que você faliu com 19 anos? Isso. E como que aprendizados que você tirou com essa situação aí? Muito novo. É, né? 19 anos. Tem gente que ainda tá pensando... Não sabia nem o que era falência. Fazer com 19 anos. Ele já tava falindo. Por isso que ele... Por isso que o formato é todo. 19 anos já tava ousando por aí. O formato é todo aí que começa a sofrer cedo, né? Eu tava em alguma chopada na faculdade com 19 anos. Ah, ele já tava na chopada, ele já tava o quê? Já tava falindo. Já tava quebrado. Sofrendo, quebrado na cabeça. Tava sem dinheiro pra chopada. Tava quebrado. Cara, essa primeira empresa era 2012 ali pra 2013. Nessa época, o que tava bombando era compra coletiva. Grupon, Peixão Urbano. Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos. Vamos ressuscitar aí o Peixão Urbano, Grupon. Todos falecidos. Todos falecidos. E como é que funcionava? Você entrava lá no Grupon, você escolhia um negócio, imprimia e levava. Trocava. Eu achei que é verdade. Ruim, né? Espéria de usuário péssima. Você tem que imprimir. A galera já tava começando a não ter impressora. A gente falou, não. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar o cartão. Você apresenta esse cartão. E se ele tá na validade, o cara libera o desconto pra você. Você não precisa entrar previamente pra imprimir. Pô, a ideia é genial. Ótimo. Facilita. User Experience. Excelente. O cara melhorou. Legal. Vamos pra prática. Os estabelecimentos não tinham internet. Putz. Só isso. Não tinha internet. O cara chegava com o cartão. Dá pra usar. O cara não tem internet. Hoje? Pô, é impensável. Todo mundo com celular. Pô, é a coisa mais fácil. O sistema era super básico. É só você digitar o número do cartão do cara e vai dizer se o cartão tá válido ou não tá válido. Acabou. Você libera o desconto. O cara fala, legal. Não tem internet. Então, o cara vai ter que trazer o impresso. Aí, o problema que a gente queria resolver era o problema que a gente acabava voltando. Então, a gente rodou essa empresa um ano, mais ou menos. E a gente não conseguiu crescer. A gente era em Niterói. Eu sou de Niterói. E a gente conseguiu, em Niterói, ter o mesmo número de lugares que o Peixe Urbano tinha. Então, tipo, a gente tinha um volume de estabelecimento. Mas, esse é um modelo de negócio que, voltando lá pro campo de novo, que é multilateral, né? Você precisa ter as duas coisas. Eu preciso ter público e eu preciso ter estabelecimento. Porque o público me gera volume pra negociar estabelecimento e o estabelecimento chama mais público pra me comprar. A gente conseguiu ter um braço. A gente tinha lugares, né? Mas, a gente não conseguiu ter o público. A gente não tinha força de verba de marketing e tal. Era uma startup fazendo bootstrap. A gente não tinha investidor, nenhum grupo de investimento por trás. E, então, acabou que o negócio não parou de pé. E a gente encerrou. E é engraçado. Engraçado? Engraçado hoje, né? Hoje é super engraçado. Hoje é engraçado, mas na época... Já chorou, agora a gente ri. Eu lembro que eu tava na faculdade ainda. E aí, os amigos falaram, não, você tem uma startup, você tá rico. Era o que todo mundo achava. O empreendedor é sempre rico, tá? É quase uma bolha dos anos 2000, que o cara botou ponto com a empresa dele e sobe o valuation, né? E aí, numa conversa dessa com amigos, falei, não, cara. Pelo contrário, o negócio não funcionou. Não tinha essa clareza ainda do porquê que não funcionou. Só conseguia ver que não tinha funcionado. E nessa conversa aqui, a gente fundou a Simples. Então, eram eu e mais três amigos. E isso, pra mim, foi muito importante. Porque, cara, você quebrar, você quebrar muito cedo, é tem pras e contras. Mas, acredito que um grande contra é que você começa a se questionar muito. Você não tem maturidade. Você não tem maturidade pra hoje, se der alguma coisa errada, eu consegui entender a situação. Você acha que não, que você nunca vai dar certo. Que você é... que o problema é você. Você não consegue distanciar que o problema é o negócio, é o modelo, é o timing que não funcionou. Não tinha internet móvel. A ideia era muito boa, mas o momento ainda não era. Não era, né? E, então, como eu quebrei muito cedo, não conseguia fazer essa separação de fazer essa leitura. E aí, conversando com esses amigos, eles falaram, não, a gente topa abrir um negócio com você. E aquilo, pra mim, foi transformador. Foi tipo, cara, a galera ainda... Acredita em mim. Nem eu tô acreditando. Então, isso foi muito importante. E aí, a Simples, desde então, tem esse propósito. De transformar pessoas, porque ela começou me transformando. Me dando uma segunda oportunidade. E eu entendo que... Eu fundei uma empresa na minha vida. E eu fali. De lá pra cá, eu só tenho um propósito e que vai se transformando. A Simples tem N produtos aí, N coisas, que a gente vai mudando ao longo do tempo. Mas, sempre tendo esse foco. As pessoas e, principalmente, as pessoas internas. Eu acho que isso é muito importante. Vejo muita empresa falar, ah, o cliente é prioridade. O cliente tá sempre certo. Aqui é na real. Na real. Tá vontade. Nem sempre. A maioria das vezes hoje em dia, não. Se o teu cliente é quem sempre tá certo, você nunca vai ter uma equipe sustentável. Porque vai surgir toda hora um louco, vai falar uma coisa aí, cara. Não. E a equipe que tá satisfeita, ela automaticamente vai atender bem o cliente e o cliente vai ficar satisfeito. Tanto que o nosso modelo de negócio, a gente não tem fidelidade. Renova todo ano, todo mês o contrato. Não é nem todo ano, é todo mês. Se o cara quiser sair, ele sai. Ele não tem multa, não tem nada. Acabou. Saiu. Cara, tem marca com a gente há cinco anos, seis anos, sete anos. Se a gente não entregasse resultado consistentemente, o cara não ia ficar cinco anos esperando chover. Não vai, cara. Então, se a equipe tá satisfeita, o cliente vai ficar satisfeito. Esse é o mais importante que a gente acredita. Muito bom. Muito bom. Falando agora aí dos e-commerces, pra quem, enfim, tem ou pretende ter que estiver assistindo a gente, quais são os maiores erros que você vê, que a galera comete? Cara, eu acho que o maior erro ainda é o cara achar que o e-commerce vai vender... Sozinho. Sozinho. Abri o e-commerce, não tá vendendo. Ah, mas você trouxe público. O paralelo é, eu abri uma loja física. Eu vou escolher um ponto bom, que passa gente, vai numa rua movimentada, ou é num ponto bom do shopping, que, pô, é perto da escada rolante, sei lá, desce muita gente. Legal. Legal, o e-commerce, você não tem esse custo de aluguel que uma loja física tem. E o paralelo é, você tem que pegar esse dinheiro e atrair público. Sim. Exatamente. E qual que é a vantagem? Porque se você pensar um aluguel num shopping, quem não souber o valor, dá uma pesquisada. Cara, cara, cara. É, só que, e é caro e ele só sobe, né? Porque a maioria dos contratos ele vai renovando e tem um reajuste anual, que é pro IGPN, que é bem caro. E além disso, ele ainda tem um percentual da tua venda, muitas vezes, dependendo da negociação. É, é o lugar mínimo, é o lugar faturado. Então, você arrebentou, mas você também vai pagar mais. Vai arrebentar de fato. Você não vai se dar a ver. Então, cara, só sobe. É, o e-commerce, por outro lado, ele cai o custo. Porque se você pega lá, X mil, que você ia pagar no aluguel, você começa a investir isso de tráfego no e-commerce, você vai gerando público, gerando público, e o teu custo ali de anúncio, percentualmente, ele começa a baixar. Sim. Então, é uma conta inversa. Por isso o e-commerce é tão atrativo. Não é só porque ele é mais barato na entrada, mas é porque no médio e longo prazo, ele ainda é mais rentável. Sim. E esse é o ponto que muita loja não entende, é o grande erro. É o cara não entender que para o e-commerce funcionar, ele precisa investir. É o cara querer a árvore pronta, mas não quer regar. Não tem milagre. Você precisa botar ali um dinheiro, fazer o público te conhecer, entrar, e aí sim vai dar frutos. Literalmente. Legal. Acho que esse é o maior erro. Show. Tudo igual. E, por exemplo, eu quero abrir um e-commerce agora. Uhum. Vocês, além de contratar assim... Pode botar ali do lado. Quais dicas que você daria, assim? Tem algum nicho que você enxerga, assim, como potencial? O que que você daria de dicas? Legal essa pergunta. É... O que eu diria? O que que você gosta de fazer? Ah, um monte de coisa. Sabe por quê? Viajar. Viajar a comida. Beleza? A comida vai ser mais difícil para mudar. Viajar. Viajar. Isso, na verdade, até é uma ideia, né? Que a gente já está pensando. A gente tem um Instagram de viagem. Legal. E aí a nossa ideia seria fazer, tipo, um e-commerce com itens de viagem. Momento consultoria. É. É. Você acha que a gente não aproveita aqui? As perguntas que a gente faz aqui. É tudo direcionado. Não, quem está assistindo aí já pega a dica. Não, não é à toa. É isso que você tem que fazer. Entendeu? Voltando ali na pergunta do João. Qual é um grande erro? As pessoas, elas querem buscar o que que dá dinheiro. Uhum. O que que dá dinheiro? Já ouvi essa pergunta várias vezes. Quando saiu o título da Forbes, então, nossa, bobou o meu DM. E aí? O que que eu faço? É isso aí. O que que você vai te fazer? Porque se você quer empreender, você começar por algo que você já conhece, a chance de sucesso é muito maior. Não só porque você tem prazer naquilo ali, empreender é difícil. Então, você precisa ter alguma paixão. Mas porque você já domina. Se eu virar pra você e falar assim, sabe o que vende muito? Compressor de válvula de avião. Você entende disso? Não. Não sabe nem o que que é. Não faço nem ideia, não sei nem se existe, tá? Inventei agora. A WEG tá arrebentando de vender motor. Nossa, a WEG é ótima, né? É ótimo. E aí? Tu vai abrir uma indústria e começar a produzir? Então, o... Ah, eu quero começar um e-commerce. Cara, olha o que que você gosta. Olha o que que você domina. Muitas vezes pode ser um hobby. Ah, viagem pra mim é um hobby, mas ao longo da viagem, do processo de viagem, você encontra vários pontos de dor. Torna isso um produto. Entendeu? E vende online. Não precisa ser um produto físico pra ser um e-commerce. Pode ser um plano de viagem, pode ser uma consultoria de viagem, um serviço. Também é e-commerce isso, né? Uber é e-commerce. E o que a classificação de e-commerce é? Transação feita online. Uber você paga pelo cartão de crédito? É e-commerce. Ah, mas é um serviço físico? É um e-commerce. Então, iFood. Se você pagou online, é e-commerce. Então, o e-commerce, na verdade, ele tá muito mais na nossa vida do que muitas vezes a gente imagina. Sim, é verdade. Então, você pode desdobrar em N coisas, mas acho que a base é essa. O que eu gosto e, a partir daí, pensar a oportunidade. Muito bom. Além de contratar a simples, que você falou muito bem. Isso. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. E também, hoje, a gente vem desse mundo onde as pessoas estão no digital, criam conteúdo, né? Eles têm um canal pra viagem, até bateram um milhão, né? Isso. Visualizações. Visualizações. Parabéns, parabéns. Então, eu mandei, viu? Eu já tava viajando. Viajando já. Então, a gente vê isso. Tem muita... Existem necessidades. E já existe público, né? Então, você já tem uma audiência. Eu vejo isso. Eu trabalho com marcas e tudo. Com estratégia. Eu vejo que muitas dificuldades dos clientes é justamente entender o negócio. Aquela coisa. Visibilidade é um potencial de ganhar dinheiro. Visibilidade em si só, se você não tiver um canal no YouTube com mil inscritos. Não sei quantas milhões de horas assistidos. Tirando isso, visibilidade não vai te dar dinheiro. Só visibilidade por si só. Você precisa ter um produto, um serviço, alguma coisa, né? Pra você oferecer em troca do recurso financeiro. Então, trazendo isso pro lado do digital, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de ver como um negócio. Você tá falando, é um hobby. Mas que é um hobby que pode virar um negócio. Então, é só você virar a chave de ver, não. As pessoas consomem. E as pessoas consomem nesse nicho. O que eu posso trazer de produto dentro desse nicho? Que já tem audiência, né? É até mais fácil. A gente tá falando de investir pra trazer público. Já tem até público. Que é o... Vocês já estão trabalhando no público. Então, vê realmente pensar em negócio, né? Pensar como um modelo de negócio. Sim. Então, ó. Fica aí, ó. Pensa como um negócio. Não pensa só como... Às vezes um hobby vira um excelente negócio. Verdade. Isso aí, verdade. É, é isso mesmo. No episódio anterior que a gente tava gravando, era com o Vinícius, que ele é dono de uma academia de jiu-jitsu. E a gente perguntou uma dica pra quem quisesse, enfim, entrar no negócio ou abrir um negócio parecido. E a resposta é exatamente essa. Você tem que ser um lutador. Você tem que... Conhecer. Tem desde jiu-jitsu. Tem que ser um cara do jiu-jitsu. Porque, beleza, às vezes você pode achar, vou abrir uma academia porque tá bombando e eu acho que vai ser legal. Mas você não tem aquele conhecimento. Às vezes até, enfim, pode ter sucesso, mas é importante que você já saiba. Vão ter pormenores ali que você vai levar um tempo pra aprender e que se você já tem aquilo como hobby, você já sabe, você já conhece, você já entende o que que te agrada e o que que não te agrada e que possivelmente o que não te agrada é o que não agrada muita gente. Então, se você corrigir aquilo ali, você já vai ter um diferencial, né? Eu vejo muito, ah, eu quero empreender, vou criar uma marca de moda. Por quê? Você entende disso? Você entende de moda. Se a gente for criar uma marca de moda, você vai ter blusa preta. Não vai ter sucesso. Só vai ter blusa preta. Ou vai. Vai ter um público também que gosta. Minimalista, né? É uma coisa tipo... É uma moda empreendedora. É uma moda empreendedora. Clean. É a coisa... Não vai te dar trabalho escolhido. Você já vai todo dia comer. A gente só vai ter que convencer o pessoal que não é mesmo a blusa preta. É cada dia uma. Ué, tem uma marca aí da Insider, que patrocina o Mãe Policast, inclusive Insider. Fica à vontade. Fica à vontade. É basicamente... Patrocina o João e patrocina o Marreal. Agora é cueca preta. É camisa preta. Segunda pele, né? É preta e essas coisas. Mas acho que eles começaram muito a abrir o leque por necessidade, né? É, exato. Porque é... Isso é engraçado. Tem um monte de produto. A gente tem uma marca... Não é Insider, mas também não é de roupa, de outra coisa. Que o produto é muito bom. E aí você quase não tem recompra num período curto. Isso é complexo. É. Que aí, tipo assim... Ah, vou fazer um produto ruim só porque quebra e a pessoa recompra. Não, a pessoa tem há anos lá, ama o produto. E aí você precisa começar a criar acessórios em volta ali, né? Sim. Outros produtos pra poder compensar, né? É, isso faz sentido. E esse lance, cara, é engraçado que parece muito trivial. Você fala assim, ah, eu quero abrir um negócio em algo que eu sou bom. Mas as pessoas não pensam nisso. Elas vão... O que que tá dando dinheiro? Porra, vou abrir um negócio de paleta. Exatamente. Essa é a pergunta. Agora por que tá dando dinheiro? Tá em alta. Vou abrir. É muito bizarro. E todas as ferramentas de autoconhecimento pra negócio e tal, já é autoconhecimento, né? Você precisa olhar pra ver o que que você é bom. Não, e puxando o gancho pra Jennifer um pouco do investimento, é que nem aquela coisa. Se tá em alta, é porque o público... Já tem muita gente no mercado. É que nem as ações. A pessoa pensa assim, a ação tá bombando agora do Itaú. Já tá muito cara. Então, assim, você tem que ter olhada do mercado um pouco antes. Se já tá todo mundo falando, é porque já tem... Já tá... Exatamente. Verdade. Então, fica atento. Você tem que chegar antes de muitas coisas. Você vê o... O OpenAI. Do chat GPT. O cara tá desenvolvendo aquilo há anos. E de novembro pra cá, que foi lançado, surgiram... Não sei quantas milhões de empresas de inteligência artificial. Você acha que elas têm a mesma capacidade que ele? Não tem, exatamente. Nem perto. O cara tá há anos fazendo isso, né? Essa ferramenta, o Visual Build, por exemplo, que eu falei, a gente desenvolveu dois anos. Pra fazer uma ferramenta totalmente no code. E aí, tem gente que olhou e tentou copiar. Não chegou nem perto. É, não vai conseguir. Não dá. A gente falou, cara, pode copiar. Mas se eu levar dois anos... Ah, não vou. Então, tenta. Não conseguiu. Não conseguiu. Ficou pelo caminho. Não, é aquela... O famoso clichê que a gente fala, assim... O primeiro, né? Você sabe muitas vezes qual o monte mais alto que tem. Você sabe muitas vezes quem é o primeiro a chegar em determinado... A questão do posicionamento, né? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Muitas vezes a pessoa não sabe. Você sabe quem é a referência. Que já chegou na primeira colocação. Que foi o primeiro, né? Sim, sim. Tem um monte de inteligência artificial. Mas qual é a mais falada no momento, né? De chat? É o chat de EPT. Então, porque foi o primeiro a se posicionar. E o primeiro a chegar ali no mercado. Não quer dizer que não tenha outros. Tem vários. Não, surge tanta coisa. A própria... O próprio Elon Musk agora, né? Que o pessoal tava até postando esse vídeo no YouTube. Falando... Ah, então era por isso que eles queriam parar... Parar a inteligência artificial por seis meses. Porque é pra dar tempo de abrir um produto. Dá tempo de fazer o dele. É, ele tava... Saiu esses dias aí, né? Esse é o nome do lugar dele lá, aquele... Porque ele é um dos fundadores da... Dos fundadores da Alten aí, exatamente. É, exato. Exato. Qual a dúvida aleatória aqui agora? Qual é o maior nicho, assim, de... Que vocês têm de cliente? Qual o segmento que tem mais... Ah... O que mais... É o que mais vende online. Moda. 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 Moda... Bastante, né? Assim, a gente fez o levantamento no início do ano. 70% dos clientes são de moda. Caramba. Muita coisa, né? Muita coisa. E aí, depois vem... Cosmético, que cresceu muito. É... Aí tem nichos menores, mas que tem coisas, às vezes, mais caras de... Eletrodoméstico, linha branca, utilidade doméstica. Que não, às vezes... Utilidade doméstica, copo, não, né? Mas outras coisas maiores têm ticket mais alto. Vende bem online também. E, assim... Vende bem online. Qualquer coisa pode vender bem online, né? Se você fizer um bom trabalho. Mas a maior quantidade de volume de pedidos online é moda. Legal. Não é o maior faturamento. Porque você pode comprar uma camisa barato, né? Se você comprar um iPhone, é muito mais caro do que uma camisa. Então, outros segmentos faturam mais do que moda. Por exemplo, linha branca, eletrônicos, fatura mais do que moda. São mais caros, né? Comprar uma camisa ou comprar um iPhone é uma diferença muito grande. Mas, em termos de volume, você compra muito mais roupas do que você troca de iPhone. Então, por volume de pedido, moda é o maior. Fica disputando agora com cosmético. Não, e se você falou de cosmético, é uma coisa que eu tenho observado. Muitas lojas que eram de cosmético, grandes marcas, né? Saíram da operação do shopping, muitas vezes. Você tinha ali a Mac. Tinha a própria Sephora, que tinha quiosques até. Os caras estão dando... Você tem grandes varejistas, né? Saindo ali. A gente tem várias marcas super grandes. Dando essa... Retraindo um pouco. Saindo um pouco do mercado ali físico, né? Tá num shopping, que como a gente falou, o custo é muito alto. E tendo, às vezes, lojas boutiques. Ou tendo pontos onde o cliente vai só pra ter a experiência, né? Eles ficam lá por meses. Às vezes não vão ficar o ano inteiro. Só pra mostrar o produto, realmente. Pra testar. Pop, exatamente. Então, assim, a gente tem visto... Quem observa, né? Eu vou bastante no shopping. Gosto de olhar a configuração, né? Como vai mudando. A própria loja de eletrodoméstico. A gente tinha tantas grandes lojas. Hoje em dia, você quase não tem. Você tem duas grandes marcas ali. É. Mas, assim, que as pessoas o quê? As pessoas, às vezes, vão na loja pra olhar. Pra comprar pela internet. Porque aí você compra no cartão. Você bonifica. Você faz um monte de coisa. É. E essas coisas pra casa, cara. É o tipo de coisa que... Eu não me enxergo mais indo numa loja comprar. Eu só compro pela internet. É impressionante. Vai na loja pra olhar. Você quer saber como é que é pra mexer. Mais barato, né? A gente acumula milhas, né? Comprando pra internet. Sim. Eu tô falando. Faz várias coisas. Desconto, milhas e vende. Então, assim, a gente tava falando de olhar os hábitos dos consumidores, né? Eu acho que os negócios, os empreendedores, as empresas precisam ter esse olhar. Porque não adianta você fazer um negócio para o seu gosto. Você pensar no que você gostaria. Sendo que o mercado não tá indo nessa... Então, você tem que... Por isso que a gente está atualizado olhando o mercado, né? Qual é a tendência? O que as pessoas estão fazendo agora? Você falou que quebrou os 19. Quer dizer, tem 10 anos ali, 11. Sim. Olha o tanto que em 10 anos que a gente mudou com a internet. Completamente. Completamente. E vai continuar. Eu acho que é uma... E até mudança dos hábitos. Por exemplo, moda tá no mais alto aí consumo. É até engraçado. Sendo que tem pessoas que nem se imaginam comprando tanto roupa. Porque é uma coisa que geralmente você tem que experimentar, né? E isso já é uma mudança de hábito. Você pensar no passado. As pessoas comprando online uma roupa que ela não consegue ver se fica bem no corpo dela. Tipo, a pessoa não conseguia nem imaginar. Como que eu vou fazer isso? Hoje em dia é super comum, né? A tecnologia avançou muito, né? De você ter provador virtual, a própria demonstração do produto. Então, você não ter só foto, você ter vídeo. Você dizer quais são as medidas da modelo. Sim. Tudo isso ajuda a tangibilizar, né? Porque a gente fala, no online você não compra o produto. Você compra uma imagem do produto. Sim. Então, se essa imagem não for bem trabalhada, aí você não vai se sentir seguro pra comprar de fato. E tem tudo depois a questão da experiência, a questão da logística, da entrega, de tudo. Que também é muito importante, né? Não adianta só a pessoa comprou. Tá, como é que o produto chega na sua casa? Como é que é a entrega? Então, acho que tem muito uma preocupação com essa questão também, né? Do pós-venda, da entrega, de tudo também. É porque o pós-venda no e-commerce não é depois da compra, né? É depois que a pessoa recebe. Porque na loja física, da hora que ela saiu da loja, é pós-venda. No e-commerce, ela passou o cartão, tá aprovado, chegou o produto. Aí, inicia o pós-venda. E tinha uma loja que eu achava bem interessante, que ela até também é uma das lojas que cresceu bastante e agora tá fazendo um movimento que é a Amaro. A Amaro tinha no Shopping Tiju, que eles abriram alguns anos atrás, antes da pandemia. Aquela questão, várias lojas, né? Que você podia ir, experimentava. Exatamente. Experimentava o produto. E aí, ali mesmo, você comprava, botava sua senha, seu cadastro e recebia na sua casa. Ou poderia pegar na loja. Tem muita loja que também faz isso hoje em dia. Se você não quer esperar, você vai na loja buscar, né? Tá em recuperação judicial, né? Tá, também. Tá mesmo? Tá, a Amaro tá. A dívida da sua tá fechando. É, não. Caramba, não tinha deus embrado, não. Saiu esse mês. Fecharam várias lojas. A própria loja... As próprias lojas Renner, várias lojas que a gente tava falando, tem muitas grandes, né? Aí do varejo, que deram, acho que a pandemia, talvez algo que ia acontecer mais naturalmente, levando mais anos, acho que a pandemia acelerou o processo. Sim, com certeza. Então, se a empresa não tava ali com isso ali, imagina, tô preso em casa, pô, o pessoal quer comprar pelo lá. E foi um álbito que as pessoas desenvolveram e que não voltaram exatamente igual ao que era antes da pandemia. Ah, não, não. Mas o que a gente viu muito o movimento foi, subiu muito o faturamento e ele desceu, mas ele, pra quem trabalha, eu vou direitinho, ele não voltou ao que era, ele ficou acima. Então, isso é positivo, mas bater o ano de 2020 pra muitas marcas, muitas não conseguiram. A gente acabou agora, mesmo há pouco tempo, a gente assumiu uma marca nos Estados Unidos que é assim. Ela já existia desde dois mil e pouco. Em 2020 ela vendeu milhões, mano, mágico. 2021 cai, 2022 cai, 2023 lá embaixo. Pior ano de faturamento. Aí chamaram a gente pra gente reerguer a marca. E aí, a primeira coisa que a gente olhou, 2020, cara, não, esse aqui é meu faturamento. Esse não é teu faturamento. Esse é teu faturamento de 2020. Olha o mix de produto. Aí olhou o mix de produto, eram produtos ligados à pandemia. E aí a gente falou, não, esse aqui não é teu faturamento, teu faturamento é de anos de 19. Que tudo bem, era acima de 23. Acima de 22. Mas, era muito abaixo ali do 20. Então, a gente precisa nivelar com 19 pra ter um parâmetro. Aí ele, depois de alguns relatórios, ele acreditou, aceitou. É um período totalmente atípico, né? Atípico. É uma exceção total. E aí a pessoa, às vezes, não olha pra isso. Pensa assim, ah, mas pensa que foi um momento que talvez, para o setor que você tava, foi um momento muito bom. Ou não, né? Ou vice-versa. Aqui, a Amaro entra em recuperação extrajudicial com dívida de 245 milhões. Só? É. Cara, é muito só. E é bizarro, teve um, a gente morou em Salvador, no meio da pandemia. Cara, tinha uma loja da Amaro lá, foi a primeira vez que eu vi a loja, não conhecia, eu fui comprar um presente pra ela. Cara, a loja era gigantesca. É um absurdo aquela, era gigantesca e era super minimalista. Então, tipo, tinha uma arara aqui, a outra era de um quilômetro. Era uma avenida, uma ponta fria, por exemplo, você tem que passar de lado, né? Na Bahia, uma geladeira, bateu a cabeça num fogão. Olha lá, cara, é uma loja, assim, mais linda. Era gigantesca. Eu tomei um sujo, eu fiquei, cara, nunca vi uma loja tão grande. E eu nem sabia, lá nessa loja tinha até coisa de casa também. Tinha, tipo, vários setores, tem uma loja muito grande. Muito grande. Bom, que a gente vê várias empresas até mudando e abrindo o leque de produtos, né? No Barra Shopping eu fui esses dias, tem uma empresa que sempre foi mais do vestuário e que, de uns anos pra cá, lançou a parte, a loja inteira de coisa de casa. E a, que é a, é a, é a, é a, é a Riachuelo, Romney, é uma coisa, é, de casa. Riachuelo, sim. Os caras lançaram. A primeira vez que eu vi a loja deles de casa foi no, em São Paulo, que eles têm ali nos jardins, na rua. Eu nunca tinha visto em lugar nenhum, a própria, eu vi a, e acho que no começo do ano passado. E fui no Barra Shopping esses dias e tava lá. Então, assim, vamos ver, né? Como é que tá essa, se é só pra demonstrar, às vezes pra pessoa levar, mas ter um contato ali, que realmente é muito bonita, é um produto bem diferenciado. Vamos ver. Porque a Riachuelo, ela tem a vertical inteira. Então, pra ela, ela é dona da indústria até a ponta. Aí vai só criando lojas. Então, pra ela é muito fácil pivotar ou adicionar alguma coisa nova, porque ela fabrica tudo, né? Quem tava fechando loja pra Carla também foi a Talkstock, né? Sim. Saiu uma notícia. Que mudou muito, né? Que diminuiu bastante, você vê. Você tinha, você tem ainda algumas unidades de loja Talkstock bem grande, e agora eles fizeram essa versão pop, né? É, é. É mais ali pra um produto rápido, não tem imóveis, muitas vezes, no shopping. Vamos ver. Vocês são de Niterói também. Sim, sim. Vocês, com certeza, já foram pegar fila no Outback e ficaram na Talkstock. Sim, com certeza. É que nem o caso do shopping, aqui em Botafogo. Quem nunca vai lá e dá uma voltinha na Talkstock. Não comprava nada, só ficava olhando. Comprei duas novas, eu comprei várias coisas. Um potinho que deve ser uns 400, né? É melhor ir no amigão. Não, mas chega a ser um evento, né? Tipo, ah, vamos rodar na Talkstock. Aí, tipo, anda e, tipo, a Lado Plaza é bem grande. É, é. Três áreas, aí você fica andando, aí fica olhando. E só esperando o beep do page. Só esperando. Falecido, agora tudo no celular. Tudo no celular. Dá pra entrar na fila em casa. É, antes de sair de casa, já bota aqui na fila. Inclusive, muito bom esse sistema. Adoro agora. Excelente, gostoso. Eu boto na fila em casa, aí vou pro Outback, chego lá e já tá na minha vez. Muito bom. Nossa, tem muito tempo que eu não vou no Outback na hora de rachita. Eu moro na Tijuca, né? E eu falo, gente, o Outback tá cheio todos os dias da semana, todos os horários. O que que é? O pessoal vive no Outback. Porque eu vou pouco no Outback, é um tipo de comida que eu consumo poucas vezes no ano. Mas eu falo, gente, isso é bomba mesmo. Porque todo dia tem gente lá. É bomba. Tem uma... Sempre, você nunca chega lá, tipo assim, ah, eu cheguei aqui agora. Vamos entrar na senhora. Só se for num dia péssimo, num dia você vai lá. Acho que nem no almoço, assim. Não, não. Ainda continua a cheio. Sempre a cheio. Tem uma Copenhague lá perto do escritório. Cara, que absurdo aquilo. Parece que eles tiveram que parar de vender. Falaram isso, não sei se é verdade ou não. Mas estavam explicando lá pra eles que eles pararam de vender sobremesas ou tiraram algumas sobremesas do cardápio porque aquela unidade tava faturando muito mais do que as outras. Então, tipo assim, tiveram que dar uma rodada pra nocar. Se quer algo positivo. Porque assim, é impressionante. Ali, lotado o dia inteiro, sempre. O pessoal todo de escritório vai ali tomar um café depois. Gigantesco. Mas aquele chocotinho é muito bom. É. Eu parei porque é lactose, então é aquilo ali. Não, aí entrou aqui na minha hora de falar de marca. A gente vai ficar aqui, ó. Porque é muito interessante, né? Se a gente quiser patrocinar, a gente vai lá. Estamos aqui disponíveis. Podem entrar em contato. Copenhague, inclusive, usa a legenda. Aí, ó. Excelente. Mas vamos pra nossa pergunta clichê, né? Se a gente vai ficar aqui horas. Vamos ficar. O papo tá bom. O papo tá muito bom. E a gente faz sempre... A gente esperou o tempo? Eu não faço nem ideia. Não. Então, quase. Tá tranquilo? Então, mas não temos certo. A gente tem uma perguntinha que a gente faz pra todo mundo que passa aqui. É. Todo convidado, é a nossa pergunta clichê, né? A gente pergunta, assim, pode ser um... Como é o perrengue da sua vida? Pode ser algo pessoal, profissional? Na real. Uma situação que você olha hoje, tirando o quebrar os 19 anos, porque já contamos aqui. E, tirando esse perrengue máximo, vamos... O segundo outro perrengue que você falou. Pode ser algo pessoal, pode ser algo profissional, algo que você fala, meu Deus, foi uma situação terrível. Qual o maior perrengue que eu já passei? Uma situação hilária também. O maior perrengue que eu já passei é o próximo. Próximo sempre? Não. Aqui você vai ter um atual, você vai sem falar aqui hoje. Porque acho que cada vez que a gente vai passando um perrengue, a gente aprende, e aí depois chega um próximo... Já é a preparação pro próximo. E o próximo, então... Acho que hoje é muito fácil olhar pra todos os outros e falar, ah, isso aí não foi complicado. Complicado é o de agora. Complicado é esse problema, né? Agora a gente tá vivendo um problema que é a expansão, e aí a gente começa a entrar, fortalecer a presença na Europa, nos Estados Unidos, manter a presença no Brasil e continuar crescendo aqui também. Esse é o maior perrengue que eu já passei. Porque é o que eu tô vivendo. Os outros, foi fácil. Perrengue internacional. Esse perrengue aí é bom. Perrengue chique. Arroba perrengue chique, literalmente. Mas só pra não ficar sem resposta, então. 2020 foi... Eu lembro de 24 horas ali que foram muito marcantes pra mim. A gente tinha um braço da Simples que a gente atuava, chamava Simples Saúde, que a gente atendia médicos, consultórios e tal, rodava há anos, já rodava super bem. E em 24 horas a gente teve 50% de cancelamento. Nossa. Porque deu lockdown, consultórios que não eram ligados ali a algo a Covid, inicialmente mandaram fechar tudo, os mais ficaram desesperados e interrompeu. Então a gente teve 50% de cancelamento em 24 horas. Ali pra mim... Ele tava escondendo um perrengue, tá vendo? Quase enfartei. Imagino, porque eu ia perguntar como é que ia. Ia precisar da clínica. É, exato. Não dava nem pra ir na clínica. Ali foi bem difícil, assim. Mas acho que passa, né? Assim, tudo passa. Todos os problemas. Por isso que eu tô brincando e falando, cara, é o próximo. Porque os outros acabam que você olha e você fala, pô, foi difícil. É, mas teve aquela solução. Tá bom. O difícil são os problemas que eu ainda não resolvi. O difícil são os que eu ainda não tive solução, né? Então... Ainda vão aparecer, né? Esses, na real, são os mais difíceis. E a gente aprende, né? A gente tá falando aqui de empreendedorismo na real. Os perrengues nos ensinam muito, né? Eu acho que na adversidade, na dificuldade, que a gente tira as maiores lições. Sim. Então, até a gente perguntar uma coisa que a gente esqueceu de perguntar. Como é que foi a pandemia pra vocês? Já que você trabalha assim, que a gente trabalha muito, né? Porque a gente não perguntou nessa questão de tecnologia. Foi um momento bom? Cresceu bastante a pandemia? Vanessa, inicialmente não. Porque inicialmente começou aquilo de vão ser 15 dias, vão ser 10 dias, vão ser 20 dias, vão ser... Três anos. Ninguém sabe. É. Então, inicialmente, as empresas entraram um pouco em pânico, mas ainda não viam o digital como uma saída. Achavam que não. Ah, vai dar lockdown 15 dias, depois volta. Volta. E o varejo físico vai continuar sendo o carro-chefe. E aí, à medida que foi aumentando o prazo de lockdown, de lockdown, de lockdown, aí sim o jogo virou. Então, eu diria que o início da pandemia não, bem o início ali, se eu não me engano, o lockdown foi 17 de março, alguma coisa assim, né? Março, foi assim, sim. Ali não foi. Essas 24 horas que eu tô falando foi bem nesse período e não foi bom. De abril pra frente, que o pessoal começou a ver que não vai reabrir nem tão cedo, aí o jogo virou e aí a gente começou a fazer muita loja. Muita loja. Foram mais de 700 em 2020. É porque eu lembrei agora, no final, que a gente não tinha perguntado isso, porque é verdade. Bizarro. Não esquecendo, né, do nosso patrocínio. É isso aí. Se inscrevam no nosso canal. Os contatos, nossas redes sociais estão todos aqui embaixo. Compartilha aí o episódio. E dá um like. Eu não falei, dá um like aí. Dá um like. Muito obrigada, Raul, pela sua presença. Foi ótimo o papo, viu? Obrigado. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. 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 Muito engraçado.